Ah, eu queria que chovesse sobre mim. Você disse que não precisava de mim na sua vida. É, eu acho que você estava certa. Eu nunca pretendia te causar nenhuma dor. É, mas parece que eu fiz isso de novo. Agora eu... Agora eu queria que chovesse. Que chovesse sobre mim. Sim, meu desejo é que chovesse. Chovesse sobre mim agora. Ah, como eu gostaria que chovesse. Que chovesse sobre mim.